Bom, a dona Edna e o seu Souza, vocês sempre moraram aqui ou agora resolveram vir pra cá recentemente? Como que é a história de vocês aqui nesse local? Eu vim quando casei e ele foi nascido e criado aqui. Então o senhor conhece cada palma aqui desse pedaço? É, tudinho do dia. O senhor planta café? O que o senhor faz aqui? Tenho um pouquinho de café, eu mexo com os búfalo. Ah, você tem búfalo. E tenho a serraria que eu serro as madeiras ali, serraria bem rústica, a minha mandiga. Mas você faz o que? Trabalho de móveis, essas coisas? Não, só pra serrar. Desdobro a tora e repico tudo e não tenho marcenaria, só serraria. Só serra então, né? Ah, o senhor não trabalha assim com a madeira, não? Não, só serra. Ah, tá. Mas e os búfalos? Como que é essa história dos búfalos? Os búfalos aqui, a gente faz a ordenha dele, o manual no caso aí. E a minha mulher pega o leite e faz. No caso ela faz o procedimento de leite, leite, queijo, mussarela. Faz um nozinho também, o que você pedir ela faz. Ah é? E é, dona Ezra? Você faz queijo de búfalo? Faço queijo, faço a mussarela, a manta. Manta? É. O que que é manta? É uma mussarela aberta, que ela é enrolada, igual uma massa de pastel. Aí a pessoa pega e recheia, do jeito que quiser. O leite de búfalo, ele é muito diferente do de vaca? Com gosto dele? Você acha? Não, ele é um pouquinho mais forte. O rendimento dele é muito mais do que o leite comum. Mas você fala, o animal dá mais leite, não? Não. Para fazer, ele rende mais? Ele rende mais. Ele dá menos leite que o comum, mas rende o dobro do gado comum. Porque, seria pelo fato dele ser mais forte, ou qualquer coisa de tipo, seria para poder? Eu acredito que sim. Por exemplo, com 3 litros e meio de leite, eu faço 1 kg de queijo fresco. Com leite de búfalo? Isso. Mas se fosse de vaca? No outro, de vaca, seria de 8 a 10 litros. Ah, entendi. Porque são poucos que tem aqui, não é? É, eu acho que, como que foi meu sombro. Mas por curiosidade, eu trabalhava só com esse gado comum, né? Sim, é. Aí a gente tinha uns brejos aqui, o açude, como tem aqui, né? Que está boa. Aí meu pai ainda era vivo. Falei, vamos comprar uns búfalo, homem? Ele comprou. Não para mim, não pensava em tirar leite, né? Sim. Aí a curiosidade minha, falei, eu vou tirar. Tiramos, gostamos, hein? Mas você começou com 1, 2, só para... É, nós compramos 4, 3 fêmeas e 1 macho. Compramos no estado de Minas Gerais aqui. Aí veio aqui de... Pé de Alterosa que veio para nós. Aí eu comecei a gostar, aí tem que caber com o gado comum, então só com os búfalo. Só com os búfalo, então? Só com os búfalo. Estranho aí. Ah, mas ele avança lá, olha lá dele. Não, não avança não. Não? Só você... Quando está tirando leite... Ele pode ir, mas ele... O contrário não. Eles falam que o búfalo é animal bravo, né? É, é selvagem, né? Selvagem, isso. Só que aqui, aquele vai ficar doméstico. Aí. Olha esse... Se você quiser filmar rápido para cá, ligar, você filma aqui, passa por lá e passa por lá. Isso. Aqui tem um, os outros estão tudo lá. Posso ficar aqui, tranquilo, né? Se você quiser descer aqui, filmar dentro da água, pode filmar. Ah, tem mesmo? Pode descer pertinho aqui. É, estão lá embaixo na água. Está tudo na água agora. Eu vou lá, estou com eles aqui, chamo eles aí. Depois, na parte da tarde, eles entram tudo dentro da água, meio do açude lá. Ah, é? E sai mais limpo. Isso aqui, mas já entrou hoje. Está limpo isso aí, esse macho aqui. Ah, é, então, mas eles entram na água, mas tem a ver para controlar a temperatura do corpo, é isso? Eu acredito que sim, porque se eles ficassem só no seco, na estiagem, eles ficam tudo. Isso aqui está meio brago, por causa deles tecendo a estiagem, né? Foi muita engenhada, muito seca. Aí vocês ficam até mais agitados, então. Eles mesmos fazem a poça, na hora que ela poça, para a Baira-Vananeira, eles mesmos fazem a poça. Ah, eles vão? Eles mesmos fazem, não fui eu que fiz, não. Eles vão batendo, batendo. Batendo a pata ali, até, e vai fazendo. É, até fazer uma poça para ele ficar na lama. Ó, falando nisso aí, ó. Aí, ó, a cara dele. Ó a cara dele, ó. Nós vamos descer lá perto? Pode descer um pouquinho, eu vou chamar eles. Vamos lá, Dona Edson, vamos ver. Eles vão vindo aqui. Qualquer coisa. Não, eles são mocinhos. É. Eles vão atacar o câncer. Mas quantos animais o senhor tem aqui? Ah, e no caso agora, aqui por tudo, é... Entre mamãe e caducano, como o meu tio fala. Caduca. É, tá com 24. 24? É, tem 23 aqui e tem um outro boi, tá emprestado. E quantos machos, quantas feinos? Você sabe? Ah, isso aí agora foi difícil. Perdeu as contas. É, um macho mesmo, adulto, tem três, né? É. Agora, se pequeno aqui, eu não sei se falar pra você. Não, entendi. Ah lá. Já estão se refrescando. Vem, vem, vem. Eu posso... Pode descer? Pode descer, Luiz? Pode descer, Marcos. Pode, pode chegar aqui. Pode chegar. Porque eu quero chegar pertinho disso. Ô, bichão. Ó. O bicho gosta da lã, né? Vai, negado. Aí, mas também o calor eles estão fazendo, né? São bobos, não? Pode ser frio também, que eles gostam da água. Ah, aí. Pode ser no inverno. Pode ser no inverno também? É, fica aqui. Vamos, negado. Olha isso. Vamos, vamos, vamos. Vai, negado. Vai, negado. Vai. Vai, negado. Vai, negado. Aí, deixa eu... Isso, eu vou filmando um pouquinho aqui. Vai, negado. No meio da lama. Vai, vai, vai. Vai, negado. Vai, negado. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Vai, agora. Vai. Ó, eles ficam tudo. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. É, acho que dá pra... É, acho que dá pra... Vem, vem, vem. Aí, essa aqui é diferente um pouquinho a raça dela. É, não. O chifre pra baixo. Pois é. Vem pra trás. Não, mas tem uma árvore... É, é uma paineira. É uma paineira. É. Olha. Desde, faz 41 anos que eu moro aqui, essa paineira é desse jeito. Começo de ano, é fevereiro, março até abril. Ó, mas sempre nessa época? É, sempre, sempre nessa época as criatudinhas. E por isso que fica sem neite no fim de ano. Vamos ver aqui. É, tá pesadona, né? É. Que é a laça. Não, ela vai criar aí no meio de fevereiro, março. Ela tá preenha? Tem umas três, tá tudo preenha no caso, né? Ah. Elas criam. Hum. Entre dois e três meses já... Já pega... Já preenha de novo. Prenha de novo. E essa aqui mesmo, ela tá, pelo jeito aqui, ela tá bem... Ela vai criar no comecinho do ano. Se nem a gente mexer, ela vai bater o rabo, tá muito namorado. É, mas... Olha só. Acabou de sair da lama. Fica totalmente... Olha, mansinha, né? Mansinha. Estranha, não. Mas então não tem muito segredo com relação ao trato, os cuidados com relação ao gado normal, não, né? A mesma coisa. Vacina, você faz o normal, vacina. Tem que vacinar, tudo. Tem que vacinar, tudo. Só que não é um problema de parasita aí, mas nessa época agora é um mosquito, né? O mosquito. É. Agora berne e carrapato é difícil, porque eles ficam muito na lama, né? Ah, tá. E já evita de pegar... Evita o mosquito e berne é muito difícil você ver berne neles aí. Aqui nesse barco é onde você maneja o gado? É, maneja tudo aqui. Tira leite. É, pra fazer a ordeia, tratar tudo aqui dentro. Tem as cocheiras dentro disso. Ah, tá. Você pode pegar... Essa aqui é a silageira de eu picar cana no trato. Aqui é a casinha de bagunça que tem de tudo aqui. Pode ver, pode ver. Ah, é bom essas coisas... Essas coisas boas assim que... O barril de pinga que eu tenho aqui é o meu som que tá fazendo aqui. Olha aí, rodinha. Isso aí que... É, nossa. Isso aqui é bound, viu? Se eu não ligar o som aí, eles não dão leite dentro. Aí, danado. Eles gostam de ouvir música? Gosta. Você liga aí e fica tranquilo. É bom, hein? Ah, então aqui tudo. É, aqui é quando eu tô tratando. Essa aqui, ó. Esse faz pra moer. É, é a siladeira. Pra triturar todinho, né? Tá. Mas então você fala que é cana, né? É cana. Cana, é... Eu trituro a cana, às vezes põe um pouquinho de napia no meio. Aí. Eu tô tratando todo dia. Se ele funcionar aqui, ele já percebe que já vem tudo correndo. E? Só de ouvir o barulho... É, só de ouvir o barulho, ele já vem. Fica tudo aqui, né? Aí, elas tão rodeando ali, ó. Você vê, né? Não sei se é coincidência. Agora faz dias que era o trato, era porque eu tava contatando o silo. Você liga aqui, eles vêm tudo pra cá. Ah, aqui é o trato, né? É, os coxos mesmo. Aí tem um pouco de madeira aqui. Aí. Aqui tem o... Isso aí é o... Como é que fala? É o tronco que fala, né? Tronco, isso. Tronco e sai o embarcador. Você vai embarcar, você passa o caminhão lá. Ah, já... É, eles já saem dentro desse caminhão. Já embarcam no caminhão. É. Então, se for vacinar... É vacinar, no caso, tudo aqui, né? É aqui também, né? É, fecha a frente lá, põe eles aqui e faz a vacina. Ah, aí faz o... Fica fácil, né? Porco branco. Tem escrito aqui. Ah, eu moro quando eu põe. Quando eu põe, eu moro pra ver, rapaz. Aí. Tem o preto, tem o branco. Tá com fome, né? Ele tá curioso aí. Eu chegue lá perto de você. Ele tá curioso. Mas o búfalo, ele vive mais com a vaca. Ah, eu acredito que sim. Eu tenho vaca aí que tem oito cria já. Ela tá sadia. Então, porque ele é meio selvagem, né? É. Eu acho que resiste mais, né? Não sei. Eu tenho vaca aí de velha já de oito, oito cria já. E ela tá sadia e vai criar de novo. Aí. Pô, o que você fica aqui? Ele já dá a fita que eu fiz, né? Aí. Foram lá embaixo e voltaram. Então, nós fizemos amizade. Ah, é. Boa tarde. De ser filmado. É. Eles querem aparecer, né? Tá certo. O quê? YouTube? Tô dentro. Ah, essa bússola aqui é que tem duas. Essa aqui já tem oito cria. Ah, essa aqui tá com oito cria? Deixa eu perguntar essa aqui. É do chifre... Tem outra mais velha aí também. É do chifre pra trás? É. Essa aqui é do chifre. Esquisito. Pô, carregou tudo. É, né? Como é que cai, né? Cai. Os próprios búfalo embaixo eles comem também. O búfalo? Nossa, pega lá. Onde eles alcançam, eles comem tudo. Ô, louco. Ah, é? Sabia. Aí você aproveita da altura pra cima. Ah, esse também come jabuticaba. Tem? Tem. Ainda tem. Na altura eles pegam esse conteúdo. Ah, é onde dá pra eles alcançarem. É. Ainda tem bastante fruto. Só que aqui tá meio passado. É, já passou do... É, já passou da meia-vila. Deixa eu ver aqui. Tô chegando perto primeiro aqui. Viu? Ah, aí pode começar. Sai mesmo a pavarinha. Eu ia não ser, mas não vou te pegar não. Volte que eu vou até o fim. Não foi muito com a minha cara não, viu? Ainda bem que não avançou, né? Ainda bem que não avançou, né? Menos mal. Avança não avança não, né? Avança não, né? Se fosse eu avançar eu já tava... Tá enrolado essa altura. Uma piscina dessa com uma vista pra cá, ó. Que é mais o quê? Isso que é pros netos, dona Ed, já falou? É, são os netos. Tem cinco netos. Já tem cinco? No final de ano tá tudo junto aí. Mas eles são de Caconde? Moram aqui? Dois são José, dois de Itobi e um em Campinas. Então, o que temos aí, dona Ed? Aí é o queijinho de búfala, o queijo fresco. Então esse é o queijo de búfala? É, é o fresco. Leite de búfala. Isso. É bonito, mas é tamanho. É um quilo isso daqui. É um quilo? É. Tá bonito, né? Danara aí. Mas aqui, dona Ed, só trabalha direto, né? Direto. Eu acendo ele todo dia. Todo dia. Eu cozinho feijão, faço a comida aqui. Aí. Aí. Foguinha apagou porque tava cedo. É, tô vendo aqui. Já trabalhou hoje, né? Já. Fiz pão aqui. Deixa eu pegar o pão. Ah, você fez o pão. E a água? Tem água aqui? Posso abrir? Pode. Já deixa esquentando? Já deixa. Aí o pãozinho que saiu daí hoje. Nossa, olha esse aqui. Que pão é? Pão de batata? É pão caseiro. Pão comum. Não tem nada nele, não. Hum, que maravilha. Final de ano aqui. Então é uma trabalheira danada esse pão. Ah, tem. Aí tem outro grande também que é passado. Ah, então. Tem outro aqui, né? Mais quantidade. Como é que é esse aqui? Esse é um modelo diferente. Esse é o forno do latão. Esse eu não lembro ter visto. Pior que as fornas que tem. Não tem nada não. Só pode ver dentro. O forno mesmo foi meu sobrinho. Sobrinho? Isso. Ah, então ele pegou um latão. Seria isso? Isso. Aquele latão de... Aí já pôs as grade. Ah, pôs as grade e já fez o... É. Deixou lá no fundo. Aí é só fechar aqui. Aí fecha até o termômetro. Ah, inclusive a tampa já é do vetor, né? Já é do tamor também. Ah, legal. Aí já faz, né? Não. Pra fechar aqui, né? Isso. Não, tem até o termômetro. Tem. Não tem perigo de queimar as coisas. Aqui é. Mas costumo usar ele a quantos graus? Mais ou menos pra... 200 graus. 200? Isso. Muito bem. E aí, dona Ed, o que mais você tem pra mostrar? Seria isso? Alguma coisa no sítio ali? Vai ter a serraria lá, né? Ah, a serraria. Ah, o Sr. Souza falou. Você quer mostrar a serraria? Tem uma serraria antiga lá, se você quiser. Opa, vamos pra lá então, hein? Vamos lá ver como é que é. E essa casa aí, qual que é a história dessa casa aí, Sr. Souza? Ué, essa casa meu pai fez pra empregado. Quando meu pai era filho. Aí depois... Foi... Foi... Foi dividido no sítio. Uhum. Aí ficou sem empregado. Aqui tem um filho. No chão, a pessoa pula aí. Vai passar por aqui. Aí, ó. Tá caindo já, né? Aí eu tenho empregado, mas... Um pouco de tempo morou uma pessoa aqui. Ah, era empregado então que morava. É, foi empregado. Vamos ver aqui. Como é que é? Tem morcego aqui? Não, não. Não, nem tem mais, velho. Não caia ali, ficou escuro. Esfugiu aqui. Aí lá parede tudo, velho. Esfugiu ali o morcego. É, ele fica mais durante o dia. Ah, lá. Durante o dia que... Esfugiu, agora caiu o telhado. Ele tá chegando a fugir tudo. À noite é que ele sai, né? É, à noite ele sai. Aí. Aí, tá voando. Olha lá. Nossa, tem um monte. Ai, ué, ué. Tinha no fio. Ih, não tem, né? É, eles lucraram aí, eles não estão. Estão aqui no escuro. Tem, tem um monte de morcego. É bastante. Ó, fogão ali também. É, tem fogão. Casa antiga. É muito antiga. Essa aí, né? Eu devo ter tudo que é uns... Eu devo ter uns quarenta anos já construído essa casa. É pra acabar adorar. É do jeito que os ronchegos gostam, mas... Já faz mais. Você não vê? Eles penduraram ali, ó. Deixa eu ver. É esse tipo de cabeça do robô. Olha, pô. Mexer com eles, eles saem empurrando. Não. E esse aí não transmite raiva, né? Frutífero. Ó o bichão lá. Tá de cabeça pra baixo. É, tem duas. Tá de cabeça pra baixo. Olha lá. O cegão. Opa. O bicho vem que vem com tudo. Passou rasante. Passou rasante. Passou rasante. É. 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 São. Tem. Tem. Tem até... Tem. Tem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou Eu falava que você corta o ano inteiro aqui. É? Você corta a madeira aqui. É que eu trabalho sozinho, a serraria lenta e tal. É só o senhor aqui? Eu pego bastante serviço e fico só eu aqui. Fico o ano inteiro mesmo. Precisa de pressa também. Não esquenta muita cabeça. Vai do jeito que funciona. O senhor é o Cícero? É parente do... Cunhado do Sousa? Do Sousa e da Edna. Na Edna? Você mora aqui do lado? Moro aqui do lado. Mas o senhor já está aposentado ou trabalha na roça ainda? Já estou aposentado, mas trabalho ainda. Ah, do jeito que dá então você vai. Trabalho. É? Trabalho. Mexe com tudo um pouco? É, de tudo um pouco. Café, um pouquinho de gado. Deixa eu te falar aí se o Fusqueba aí é do senhor. É meu. É? Meu. Que ano que é ele? Sete e meia. Nossa, sete e meia? É. E funciona bem? Opa, recebe o meu carro para trabalhar. Sério? Sério. Ou você pode ligar ele para nós não? Ligo. Ó. Acelera muito não, só acaba a gasolina né? É, gasolina e tubarão. Cada acelerado é um litro. E eu aprendi dirigindo um desse aqui. É. Ah é. Muito bom o carro. Olha lá. Pedalzão, os freios, a seta. Esse tem rádio ou não tem? Não, esse não tem. Sete e meia? Sete e meia. Eu fiz isso. Mas, é... Tornou o primeiro do onde não né? É o segundo do onde. Segundo? Segundo. Mas eu comprei ele era em 85. Nossa, tem ele desde 85. Tem ele em 85. E anda normal? Você vai para o lado com ele? Normal. Estou do lado. Mas funciona a seta, luz, as coisas? Normal. Tem que funcionar né? Mas não leva muito. O BOC não paga imposto né? Não. Esse já está livre. Está livre de imposto. Do IPVA? É. É, representa o luxo que eu estou falando. Luxo? É. Ó. É, é danado. É danado é. Novo. Aí. Quais quilômetros que faz por litro? Faz uma base de oito quilômetros por litro. Oito? Oito. No máximo né? É o máximo. Estourando. No balde eu não segurei ele não. É. Fusquinha é sacudido. Fusca é valente. Opa. Oi. Quanto tempo faz que tem essa serraria aqui? Ela está montada aqui, meu pai montou, faz 60 anos já. 60 anos? 60 anos. Em uso? Mas o maquinário, essas coisas, é o mesmo? É o mesmo. O mesmo maquinário. Não trocou nada então? Não, não trocou nada. Só no caso, só o barracão. Ah não, o barracão sim. Mas já... Você dá uma manutenção, de vez em quando tem que dar uma manutenção. Parafuso, as coisas, vai gastando. Não, claro. Que a máquina é a mesma máquina. E só na polia ali... É. Você pode ver que é a teirinha de madeira. Naquela época nem fazia de ferro, de Ferrari. É tudo de madeira lá. Então ela é de madeira ali. Teirinha. Carrinho aqui, o quadro dela, tudo madeira. Ela está beirando os 100 anos já. É, porque ela foi feita com foca de crédito que sim, cara. Quem já comprou ela usada, quando meu pai comprou ela. E trabalha é uma beleza, né? E trabalha, você vê. É lenta, mas... É lenta, mas dá conta. Dá para se divertir o dia inteiro. Opa! Quanta foto moto, vinte? Você nem viu. Ó, o vinte. Trifto. Boa! Dois, quais vinte? É uma espécie... é uma espécie. Agora eu vou continuar. Pega a cabeça e bebeu, não sorria pra ela, vai. Mas foi bom, deu certinho pra tirar.